Música Olá, eu sou Renata Corsini e começa agora o programa Por Dentro do Governo. Apesar de mal utilizada em alguns casos, a Lei Rouanet tem ajudado na divulgação da atividade cultural no país. Essa é a opinião do ministro da Cultura, Roberto Freire. Segundo ele, mudanças na legislação estão sendo estudadas para evitar o mau uso dos recursos. Ela é um instrumento importantíssimo para incentivar a cultura desse país. E como é importante você ter vários objetivos que tem uma política cultural, então nós precisamos evitar que essa demonização da Lei Rouanet implique em você não ter políticas de incentivo para a cultura brasileira. E nós precisamos evitar que isso ocorra. Como? Então, modificando aquilo que viabilizou por conta de má gestão, de má controle, fiscalização, péssima colocação para a Lei Rouanet, nós vamos mudar e estamos mudando já a tramitação dos projetos da Lei Rouanet, buscando evitar exatamente esses desvios que ocorreram. Então, essa mudança vai viabilizar, por exemplo, que se possa ter uma Lei Rouanet novamente respeitada e prestando serviço à cultura brasileira. E se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto